Então, pra uma coisa ser boa, ela tem que ser boa não só na intenção, mas ela tem que ser boa também no meio, na ferramenta, na maneira utilizada pra executar, e ela tem que ser boa também no resultado. Aí eu digo que uma coisa é boa. E aqui nós já começamos um problema. Qual é o problema? Se eu não entendo direito a natureza das coisas que me cercam, vai ser difícil pra mim agir de um modo bom. Vai ser difícil pra mim agir de um modo bom. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Eu acredito que eu já falei a respeito disso, de família, de casamento de filhos, já na aula relacionada ao desespero, ao desânimo. Eu acho que eu já falei. Bem, não lembro. Realmente não lembro. Mas veja, esses dias eu escutei de alguém que o mundo tá muito confuso e perverso, e por isso seria um ato de bondade não ter filhos. Fiz certo. Seria um ato de bondade não ter filhos. Veja, essa pessoa, ela até acredita que está fazendo o bem, mas ela não está fazendo o bem. Por quê? Porque a intenção dela pode até ter uma certa nota de desejo de bondade. Mas o bem não é o desejo. O bem são os efeitos. O bem é o meio que você se utiliza pra conseguir aqueles efeitos. E pra fazer isso, você tem que estar antenado na natureza das coisas com as quais você está lidando. Ora, a natureza humana, ela é também espiritual, não é apenas biológica. E significa dizer que nenhum sofrimento nesse mundo pode ser comparado ao gozo e aos benefícios da vida futura. Se alguém mede a possibilidade de vida, se alguém mede a necessidade de alguém existir, se alguém mede o valor da existência, pelo que a pessoa vai passar ou deixar de passar nesse mundo, ela não tem como decidir bem a partir desse parâmetro. Porque esse parâmetro é inadequado à natureza do objeto. O homem é um ser espiritual. O parâmetro de ação, de qualquer ação para com qualquer pessoa, não pode excluir a vida espiritual, pô. Não pode. Porque você não está lidando direito com a natureza do objeto. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o que é a vida humana? Ela se acaba aqui? Não, ela não se acaba aqui. Logo, qualquer coisa que eu pense a respeito dela, ou que eu tente fazer de bom para ela, tem que levar em consideração a natureza. Então, alguém dizer assim, esse mundo está muito caótico, não vale a pena ter um filho. Você não está entendendo a natureza do seu filho. O seu filho terá a natureza espiritual. E o maior bem que você pode dar ao seu filho é a existência. Porque a partir do momento que ele começa a existir, ele não vai deixar de existir jamais. Algo que toca a existência por um segundo não deixa de existir. Ele vai continuar existindo para sempre. O maior bem que você pode dar ao seu filho não é uma boa escola, não é uma, entre aspas, boa educação, não é roupa, não é nada disso. O bem maior que você pode dar ao seu filho é a existência. É ser co-criador. Porque a partir daí, meu querido, ele vai continuar existindo para todo sempre. Então, se você evita ter filho pelo bem do seu filho, você não entendeu nada. Você não entendeu a brincadeira. Você não está entendendo a regra do jogo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti